Confira agora algumas especificações técnicas. Com o cartão SD32 Gigabits classe 10 você terá muito mais espaço para suas músicas, vídeos e fotos. Com o cartão SD32 Gigabits classe 10 você terá a segurança de guardar todos os seus arquivos importantes. Para saber mais, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like.